Música Vamos sair aqui desse lugar aqui Tá valendo pra machucar muito o canal do clandestino channel Cinco milhas Hoje eu tô mais enrolado que cabelo de bunda Estourou um pneu O outro parou ali já Parou ali já Olha aí Olha aqui Eu dei sorte aqui nesse Nessa entrega aqui porque Não tinha ninguém Geralmente a fila vem aqui Lá, lá, lá dentro Hoje não tinha ninguém Dia ensolarado na Escócia Um evento Um evento Um evento Um evento da natureza Saí com três entregas hoje Lá de baixo Já fiz a segunda A primeira entrega Cheguei atrasado três horas O carro do pneu Ainda tive que discutir ainda com O pau na beira aqui do Do, do Do mecânico que veio trocar o pneu De madrugada Parado Nevando Chuva, neve Um telefone com o cara O cara perguntou onde é que eu tava Eu falei junção dez Junction ten Junction ten Twelve Eu, caralho, bicho Twelve Ten Falei que eu tava na saída, né Chama Sleep Sleep road, né Falei assim, ó Na M74 Na sleep road Da junction ten Da saída Dez O cara tava lá na saída Onze, doze E foi ficando puto No telefone Eu fui ficando puto com ele E a hora passando E eu com três entregas Pra fazer Ele falou assim Mas é pra fuder mesmo, né Orra Já era pra não tá parado Já há muito tempo Tô aqui Bora, abse, má Agora tô com Acho que um palete só Pode entregar Uma Voltar ali Pra onde eu vim, né Já sai lá, já Tô com Cama, eu tô cagado de sal Espelhinho Tô nem vendo nada Foda A gente tava Tava Pensando aqui, né Assistindo as notícias aí, né Que tá todo mundo por dentro aí Que não tá falando de outra coisa Agora, né, que a Rússia invadiu lá A Ucrânia E As empresas que passam o diesel pra gente Que passam o cartão de diesel Já mandou um e-mail falando aí Que vai Os preços vão dar uma subida bem Bem alta, né Vai ter uma alta aí Nos valores do combustível Dos combustíveis O gás aqui duplicou o preço Ou seja Subiu tudo Lá na Itália Lá eu tava vendo Mínios falar Lá vai ter racionamento, né Vai racionar O gás E a E a E a E a energia Que a Itália Né Até isso aí Eles Eles importam tudo, né E o trem tá feio, velho Se a gente Acabou de sair Da merda do Do, né Da tensão Da pandemia Porque Que aqui agora parece que não Né Acabou Ninguém fala mais nada Não Tirar as restrições Tudo, né Quem viver vai viver Quem morrer vai morrer E toca o barco, né Vai ser tratado como Como uma gripe E Ou seja Você Sai de um buraco Né Eu vou respirar Pum Cai no outro Ah, mas a guerra é pra lá Afeta aqui Afeta em tudo, né Porque tá Né Tá dentro do continente europeu Né Tá do lado ali Das fronteiras ali Onde tem a OTAN Tem, né Base da OTAN A treta entre a Rússia e os Estados Unidos É Antiguíssima, né Muito velha já, né Já Vem de anos e anos e anos E da guerra fria Tudo ali Final da segunda guerra, né E agora tá o momento aí Que eles querem se, né Topar um com o outro aí, né O ministro daqui já pulou lá na frente Ai, aaa Vamos mandar tropas Vamos isso, vamos aquilo E o caraca Esse cara tá doido pra arrumar uma guerra aí E o procedimento O sistema É o mesmo Né Se você for ver qualquer livro de história Aí você vai ver Quando Hitler, né Invadiu a Polônia O espaço vital Vamos, né A gente tá precisando disso Não sei o que Né A gente precisa de espaço vital Né Que é a região não sei o que lá Vamos entrar Vamos invadir E a mesma coisa Mesmo sistema Ah, que aquele espaço ali é nosso Que a região é nossa Distribuir Não sei quantos passaportes lá, né Deve cidadania pro pessoal que mora lá Ucranianos, né E russos, né De origem russa Seja uma bagunça, né Moral da história É que os negros querem entrar em guerra Já entrar lá Jogaram bomba Não sei o que E no meio tempo Aqui já fala Já, é Vai aumentar o gás Vai aumentar isso Vai aumentar aquilo Ou seja A economia vai pro pau de novo Neguinho, solta a bomba Destrói tudo Acaba com tudo Com a porra toda Depois Vem lá fazer propaganda Vem fazer campanha Ah, não há guerra Ah, damos as mãos Nem em pró A paz Ao universo Ser humano Ah Aí criam outra canção Outra música lá Tipo We are the world We are the children Raça de merda mesmo, né O ser humano é a raça do caralho Individualista, egoísta pra caramba É foda Agora já não sabe o que vai acontecer mais O que vai virar Ninguém sabe nada Meu presidente foi lá E eu acabei com a guerra do Putin Que pau no cura, velho Eu levei a paz na russa Meu presidente Levou a paz na russa Essa bolsa já tava calculada Já faz é tempo Chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Já tá aqui já Ali passa a rodovia Depois a gente só descarrega Essa aqui rapidão Já pega a rodovia ali E vamos embora Vamos lá pro pátio lá Que eu já tô Tô nas últimas gotas Aí já E é foda, cara Dá descrença É canseiro E é complicado, né É complicado, é complicado Não dá pra Não dá pra planejar mais nada na vida, não Tem como planejar mais nada Pessoa, você faz isso, né Abre uma empresa Põe filho no mundo Pensando Nossa, né Vou batalhar Vou suar Pra isso, pra aquilo Cara, vem uma merda dessa aí Acaba com tudo Fica acabando a descoberta Não sabe nem onde que bate a cabeça depois Nessa aqui não, né Na outra, né Tava pensando aí Mexer alguns palitinhos aí Pegando uns contratos Uns negócios legais Pra pegar mais caminhão Pegar um pátio Pegar Né Abrir aí uma Fazer um esquema legal Com a empresa aí Já parei tudo Como é que faz? Já o preço do combustível Subindo desse tanto aí Já afeta, né Já Canseira Porque aí até repassar pra gente Aí tem que ir lá discutir com o cliente Pro cliente repassar E nem todos tem Repassa Aí você tem que, né Deixar clientes que são bons Mas que não pagam, né Não pagam aquilo que tem que ser pago Acho que é esse lugar Eu já vim aqui já Cadê eles? Aí ele embaixo Isso aí Vamos lá fazer a entrega Dois palits só Três uns quebrados Saindo cedo hoje aqui Diretamente da Escócia Vamos ter que parar de fazer vídeo Pra um período de novo Essa aqui vai ser a última viagem Agora descendo lá pra França Na minha, né E quando eu voltar Se a gente tiver Descarregar Recarregar Se a gente tiver voltando Pro Fátio Aí eu vou descer do caminhão Passar pro motório E eu vou voltar pro escrotório Por enquanto, né Tem que ajeitar as coisas Porque senão eu não consigo fazer Tudo que tem que ir fazendo Não tô satisfeito Não tô satisfeito Tô muito insatisfeito Com o meu desempenho Como Como manager Porque se eu tiver dirigindo Vai acumulando coisa lá no escritório Quando chega Quando chega O dia de eu ir lá Quando eu tô no pátio Aí é coisa pra resolver No pátio É coisa pra resolver No escritório É coisa pra resolver Com o cliente O Jimmy Ele vai lá Fazendo as coisinhas dele lá Mas Tem muita coisa Que não depende Não é dele, né Não é a parte dele Então Aí é complicado Eu não posso deixar Acumular, né Porque senão Quero minhas pernas Igual hoje eu vim aqui Conversar com eles aqui Tava faltando um monte De papel aí Não pode ser assim A garrafa de uísper Vai cair na minha cabeça Aqui Aí é complicado É complicado, né O trem é É foda Entrou três ingleses agora Na empresa Tá ficando só eu De estrangeiro Quem tá feliz Que isso aí é o Jimmy Entrou Vai entrar três agora Já entrou dois, né Vai entrar mais um agora Que eu vou passar Esse caminhão aqui Aí vai dirigir ele E a mulher dele Hoje tá pesado, hein Tá pesadinho hoje O outro vai me passar aí O SCNT aí Olha lá Um double deckzinho Só que isso tá leve, né É que já te pega bem ali Mas olha Ah, entra com essa buçanga aí Que aqui na reta Você não consegue não, velho Deixa eu só pegar Um embalinho aqui Que você vai ver Vou ensinar você Como que faz E o que é European Group Head Services Aí vai vir ele E a mulher dele dirigir, né Falou O rapaz Falou assim Ó, tem eu e minha patroa E o aí Ele trabalhava Com um cara que fazia TNT Ou seja, ele tava na TNT Aí ele saiu Melhor, o cara tirou o caminhão lá Da TNT Que ficou ninguém lá mais, né Que agora não ficou ninguém E ele saiu de lá O cara tirou o caminhão de lá Desculpa Colocou ele pra fazer internacional Com aquela empresa Que eu peguei as cargas Pra ir pra Itália Na lona, né E o cara tava acostumado A fazer baú, né E aquele lá é É puxado O negócio lá É brinquedo, não Aí ficou doido, né Tá doido E o cara faliu também, né Pra falar a verdade Ele não saiu lá Por causa da lona Eu não queria fazer a lona Mas aí o cara pegou E quebrou, né Pra compensar também Quebrou a empresa Aí amanhã Quinta-feira Amanhã Hoje é terça Terça Vou descarregar Quarta manhã de manhã Recarrego Na quarta noite Quinta de manhã Descarrego Quinta tarde Eu tô no pátio, né Aí eu tiro tudo Aqui de dentro Passo o caminhão pra ele Dá uma limpada Violeta Deixar um biju Passo o caminhão pra ele Ele já na quinta-feira Ele já vai carregar E já Toca o barco E eu vou correr Atrás de contrato Aí Contrato melhor Ele já tá com sete caminhões Na rodovia Sete Sete Estamos com sete já E conforme eles vão aumentando Vão aumentando os problemas Vai aumentando as dores de cabeça Vai aumentando papelada Vai aumentando Problemas com o motorista Vai aumentando de tudo É Pura bucha Pura bucha Essa parte aqui é bonita Achei se ia passar os dois Mas não quis não Achei se ia passar os dois É Não quis não Socou atrás do outro Não sei porquê Ele vai me passar na subida de novo Só porque eu tô pesado Tu tá abusado Ó Rapaz Tá nervoso Café Ó Ó Ó Ó Ó Obrigado. E é isso aí. Tem que ir lá na Itália no final de semana de novo. É, pura bucha. Eu tô a cinquenta e oito por hora, esse cara tá andando a quase sessenta. Deixa eu colar na rabita dele, só pra ver. Aqui tá marcando sessenta lá. Sessenta e um agora, agora que eu tô encostando nela. Cinquenta e sete. Tá quase cem quilômetros por hora, né? Tá dando bem com esse baú aí, hein, tio? Será que a maioria dos caminhões que vem aqui pra cima aqui é um pau danado os caras, velho? Os caras andam demais. Tem uns ali que faz peixe ali que não dá pra ficar atrás deles, não. Os caras andam demais, velho. Esse meio aqui, ele na reta, ele faz sessenta e um, sessenta e dois, por aí. Só que aí é demais, né? E com esse cara aqui que ele faz sessenta e cinco, sessenta e seis. Ou seja, passa ônibus, né? Ainda não. Tinha. 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 Tinha tinhada. Tinha tinhada. Bom, vamos lá Eu quero atualizar a 66 ali Eu faço mais um vídeo Aproveitar até Didi ainda, né E nóis, curtir já sabe, né Like pra fortalecer amizade, aquele beijo na bunda Até a próxima Fuma Fuma